Fala pessoal, belezinha? Aqui que fala com vocês, eu sou o Ando BR 2.0, saudações girascas, e hoje mais um unboxing pro canal né, uma caixa pequenininha de tudo né mano, minha palma até maior que ela, mais um vídeo de unboxing pro canal cara, deixa aquele like lá, beleza, aquele likezinho, se inscreva no canal hein, seja bem-vindo aí com a noção do BR hein, vamos abrir aqui já, chega de relação, chega de enrolação né véi, vamos abrir aqui, mais um bonequinho usado né cara, porque ultimamente eu tô ocupando boneco usado, basicamente foi poucos bonecos assim novo que eu ocupo esse ano né, tipo beleza, tem aqui o boneco, aqueles prêmios de carafel me deu, era novo né, digamos assim, mas vamos lá pessoal, vamos abrir a caixa né, com medo aqui de cortar e pegando bonecos lá dentro, ligado, ó, vamos abrir, bora, ó, ó, plástico boia, plástico boia, agora a caixa já tá aberta né, olha, vamos ver quem veio, 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 isso aí pessoal, ela mesma, aí ó, Doutora Satla, e o Kompi Sugnatus né cara, que eu acho, que eu acho triste né, esse aqui ser um bonequinho do Kompi, aí ó, já saiu né, aí ó, o acessório da Doutora Satla né, o Kompi Sugnatus né, o Kompi Sugnatus, que é só um, uma legartixa verde né, com o Fábio brincando, Doutora Satla, e esse boneco aqui é da linha da Legacy Collection tá pessoal, pra vocês terem ideia, era a primeira versão da Doutora Satla no caso né, aí pessoal, Os acessórios né, Doutora Satla, Kompi Sugnatus, e o acessorinho dela né pessoal, é isso aí pessoal, ixi caiu aqui, peraí deixa eu arrumar aqui né, bom, isso aqui são, tudo que vem com a Doutora Satla tá, vou colocar aqui no canto aí a caixa dela, como ela havia né, E é isso aí pessoal, deixa aquele likezinho lá, se inscreva e comenta o que você achou nos comentários, beleza, vou ficando por aqui, um grande abraço, fique bem, até a próxima live, ou vídeo, ou shots, fui pessoal, a mulher é da terra.